Lucas, Pleiiis! Pleiiiiiiiiiii! Aleluia! Milano, Cart! Divino da Lai! Viva de Laura, Isle Abraham. Que que tu dizes? Luca, take! É, papá! Este programa estamos a vermente... Eu estamos a vermente... Estamos a vermente... Muito bem de Bairro Maio! Muito bem de Bairro Maio! Eu tenho um microfone, eu tenho um microfone, a minha voz não é bonita, não é bonita, é bonita. Boas amigas da Cláudia, não é? Ah, boas amigas da Cláudia. Oh Cláudia, tu vai nos ver, eu tenho o Living Park.